Olá pessoal, mais um Informe Maranhão está no ar. A CAEMA informa que os trabalhos no Italuís continuam dentro do cronograma que estão na fase de concretagem, etapa para dar mais segurança operacional ao sistema. E foi concluída por volta da meia-noite de quinta-feira, dia 17 de maio. Então, portanto, aqui está sob controle. Lá na captação, que eu acabo de vir de lá, lá também está dentro do cronograma. A equipe de São Paulo que aí está, já montou os cubículos e a coisa lá está tudo funcionando dentro do previsto. Agora, a nossa previsão, portanto, de sábado, meio-dia, voltar para o sistema está mantida e até lá nós vamos estar, como estamos, fazendo a oferta de água, atendendo as comunidades carentes com o sistema de carro-pipa que está em plena operação. A maior manifestação de fé popular realizada em Alcântara, a Festa do Divino Espírito Santo, recebeu 300 mil reais do governo para a realização do evento tradicional. Com mais de 400 anos de existência, terá um de seus pontos altos com a Missa Solene no domingo 20 de maio. A edição 2018 do programa Moto Legal já está valendo em todo o Maranhão para os motociclistas regularizarem a situação dos veículos que estão com IPVA e licenciamento atrasados. O processo é bem simples. Para cada ano de atraso dessas duas obrigações, são pagos 50 reais. E o informe fica por aqui. Espero vocês na próxima. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti